O que você precisa saber sobre febre maculosa? A febre maculosa foi a causa da morte da dentista Mariana Giordano, de 36 anos. Ela e o namorado, o piloto de automobilismo Douglas Costa, de 42 anos, morreram subitamente no último dia 8 de junho, depois de serem hospitalizados com quadros de febre intensa e fortes dores de cabeça. Uma terceira morte suspeita de uma mulher de 28 anos também é investigada, sendo que todos esses três estiveram em um mesmo evento em uma fazenda na região leste de Campinas, no interior de São Paulo, onde foi o provável local da infecção. Com isso, uma série de questionamentos sobre a doença aparecer e a gente vai responder a alguns deles aqui nesse vídeo. O que é a febre maculosa? Ela se trata de uma doença infecciosa febril aguda e pode causar quadros críticos, com alta probabilidade de morte. A doença recebe esse nome porque ela provoca febre, além de ser caracterizada pela presença de manchas vermelhas na pele, as chamadas máculas. Para se ter ideia, no ano passado foram confirmados 62 casos de febre maculosa no estado de São Paulo, sendo que pelo menos 44 pacientes morreram, ou seja, uma letalidade de cerca de 75%. Em três casos, não foi notificada a evolução do quadro clínico do paciente, em outros 15 foi registrada a cura. Qual é a relação da febre com o carrapato estrela? Essa espécie, uma vez infectada pela bactéria com esse nome esquisitão aqui, riquetsia riquetsi, é a responsável por transmitir a febre maculosa. O carrapato estrela tem como principal hospedeiro a capivara, um animal que vive em áreas banhadas e em beiras de rio. Bois e cavalos também podem ser portadores de carrapato estrela infectado. Para ocorrer a transmissão da doença, o carrapato infectado precisa ficar pelo menos 4 horas fixado na pele da pessoa, segundo o Ministério da Saúde. O problema é que os micoins, os carrapatos jovens e pequenos, também são transmissores e são bem difíceis de ser vistos a olho nu. E os sintomas quais são? Eles são um conjunto de sintomas bem parecidos com outras infecções. Febre alta, dor no corpo, dor de cabeça, falta de apetite e desânimo. Depois aparecem as manchas vermelhas pequenas, que crescem e se tornam salientes. Essas lesões são bem parecidas com picadas de pulga e tendem a provocar pequenas hemorragias sob a pele. É essa a principal manifestação que serve de alerta para a febre maculosa. Elas aparecem em todo o corpo, inclusive nas palmas das mãos e na planta dos pés. E qual é o tratamento possível? O tratamento precisa ser iniciado rapidamente e é feito à base de antibióticos específicos. É possível usar a doxiciclina ou o cloranfenicol. O problema é que se houver demora para começar esse tratamento, há sérios riscos de que os medicamentos não surtam mais do efeito desejado. E como evitar a infecção? A primeira orientação é entender se você está visitando uma área conhecida por ter bastante carrapata estrela. Hoje, no Brasil, as regiões mais preocupantes nesse aspecto são o entorno de Campinas e Belo Horizonte, além do interior do Rio de Janeiro. Se você tem alguma dúvida e quer saber mais sobre a doença, é só conferir a matéria completa lá no site do Estadão.